A fé de Abraão é cada vez mais forte. E ele oferecia sacrifícios a Deus, ofertas a Deus, fazia parte do seu culto. Então, claro, para agradecer a Deus, louvar o Senhor, era a forma do culto dele. Esse fato dele ir construindo altares na caminhada dele, é porque eles marcavam determinadas experiências com Deus. Ele fazia um monte de pedras, sacrificava algum animal ali em cima e dizia para Deus, estou fazendo uma aliança contigo. Porque como esse é um Deus que caminha com ele, ele não tem que voltar sempre para esse lugar. Num outro lugar, ele vai de novo construir um altar e dizer, aqui eu tenho uma nova experiência com esse Deus que está caminhando comigo. Mas um pedido de Deus vai ser a grande provação de sua vida. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão sai do deserto do Negev e ele vem, obedecendo a ordem de Deus, de sacrificar seu filho único, Isaac. A ordem de Deus é Lechlechá, vai para a terra de Moriá, que é uma repetição da mesma ordem que Deus deu anteriormente a Abraão, quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus. Lá, Deus fala para Abraão, sai da tua parentela, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua família, e vai para a terra que você vai herdar, que eu te darei, você vai ser pai de uma grande nação no futuro. Ou seja, em troca do passado, Deus promete uma série de promessas futuras para Abraão. Só que nesse segundo Lechlechá, Deus não promete absolutamente nada, muito pelo contrário. Deus diz, vai e leva em sacrifício o teu filho. Abraão não faz nenhuma pergunta. Abraão segue todas as orientações de Deus, mas se surpreende quando um pedido do próprio Deus envolve a vida do filho Isaac. A reação do homem que se tornaria patriarca da fé impacta até hoje. O sacrifício de Isaac é algo único na Bíblia. E o texto é muito claro que está ali dizendo que Deus fez isso para provar a Abraão. Para cumprir o pedido de Deus, Abraão segue em uma dolorosa jornada. Parte do deserto do Negev e durante três dias ele caminha até chegar nesse local onde nós estamos aqui. E olhando em direção do norte e do leste, nós vamos ter primeiramente o Monte das Oliveiras. Depois nós temos o Monte Scopos, o Monte Moriá e o Monte Sião. Esse é o local em que ele avista pela primeira vez o Monte Moriá, o Monte do Sacrifício. Abraão vinha com Isaac e com mais dois dos seus servos. Aqui ele deixa os servos e continua só com Isaac. Afinal de contas, somente gente, pessoas que chegaram a um nível de fé como Isaac e Abraão poderiam participar de um ato que é tão antinormativo como o ato de sacrificar o filho. Porque não existe nada mais óbvio, tanto no ser humano como nos animais, que o pai defende o filho e de repente o pai vai levar o filho em sacrifício. O Monte Moriá está localizado no coração de Jerusalém. O cronista bíblico descreve essa caminhada como uma caminhada cheia de tensão. Pai e filho caminham juntos. E quando Isaac fala para Abraão, meu pai, ele fala para, ele responde, eis-me aqui. He name me, eis-me aqui. Não no sentido só, eis-me aqui fisicamente, mas eis-me aqui espiritualmente. Eu estou 100% com você, estou consciente do que nós vamos fazer. Três dias de caminhada é tempo suficiente, talvez, para Abraão pensar uma segunda vez. É tempo suficiente dele se arrepender. É tempo suficiente dele dizer o que eu estou fazendo. Esses três dias são a prova de que Abraão tinha certeza de que a ordem de Deus ia ser cumprida da melhor forma. Isaac segue sem saber o que vai acontecer. A chegada deles no Monte Moriá, Isaac pergunta, pai, eu vejo a madeira, eu vejo o cutelo, eu vejo o fogo, só não vejo o cordeiro do sacrifício. O coração de Abraão respondendo, a resposta dele é assim, é a máxima, o Senhor proverá. E aí vem o ato de fé. Deus vai providenciar para si um sacrifício. De alguma maneira, ele sabe que Deus vai remediar, mas ele acha que talvez tenha, inclusive, que matar o próprio filho. E esse é o grande episódio, então, do sacrifício de Isaac. Isaac poderia dizer, não, papai, eu não vou, se você quer sacrifício, eu não vou participar desse ato de sacrifício. Porém, exatamente como nós vamos ver mais tarde, no Evangelho que diz, conta a história de Getsemane, Jardim da Agonia, onde Jesus fala, passa de mim esse cálice, porém que seja feita a sua vontade. A mesma coisa acontece aqui, onde Isaac aceita ser o objeto do sacrifício. Eu fico impressionado, eu queria ser uma fumacinha viajando o campo para ver essa experiência. Foi essa fidelidade e obediência a Deus que renderam a Abraão o título de pai da fé. Um texto bem tardio, lá no Novo Testamento, em Hebreus, vai dizer que Abraão acreditava que Deus poderia até ressuscitar o filho dos mortos. Aqui ele não está falando da ressurreição escatológica do final dos tempos. Ele acredita que Deus poderia exigir isso dele e que Deus poderia, inclusive, fazer Isaac voltar à vida para ser devolvido ao pai. E essa é a essência da fé e por isso que Abraão é tão elogiado. Porque ele mesmo sem conseguir imaginar como Deus pode fazer, ele confia que Deus de algum jeito vai resolver. E isso faz toda a diferença. No instante em que Abraão está pronto para matar o único filho, Deus intervém. Então, imagina que na hora que Abraão pega o menino e diz, pai, que isso? Como assim? Tal, vai, aquele negócio todo e ele, certamente com o coração na mão e com lágrimas nos olhos e na luta profunda, né? E quando ele levanta a mão, o anjo do céu diz, olha, eu sei. Nossa, como isso é forte. Que você, de fato, teme a Deus e o sacrifício é cancelado. Por isso, também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E aí E aí